Páscoa significa renascimento, renascer. Desejo que nesse dia em que nós cristãos comemoramos o seu renascimento para a vida eterna, possamos também renascer em nossos corações. Em um momento tão especial de reflexão, possamos lembrar daqueles que estão aflitos e sem esperança. Possamos fazer uma prece por aqueles que já não o fazem mais, porque perderam a fé em um novo recomeçar, pois esqueceram que a vida é um eterno ressurgir. Não nos deixe esquecer que mesmo nos momentos mais difíceis do nosso caminho, tu estás em nossos corações. Porque mesmo que já tenhamos esquecido de ti, você jamais o faz. Pois parecestes o martírio da cruz, em nome do Pai e pela humanidade que muitas e muitas vezes esquecem disso. Esquecem de ti e do teu sacrifício. Quando agridem seu irmão. Quando ignoram aqueles que passam fome. Quando ignoram os que sofrem a dor da perda e da separação. Usam a força do poder para dominar e maltratar o próximo. Não lembrem como a palavra de carinho, um sorriso, um afago, um gesto podem fazer o mundo melhor. Conceda-me a graça de ser menos egoísta e mais solidária com aqueles que precisam. Se jamais esqueça de ti e de que sempre estareis comigo, não importa quão difícil seja o meu caminho. Obrigado, Senhor, pelo muito que tenho e pelo pouco que posso vir a ter. Por fim da minha vida e por minha alma imortal. Obrigado, Senhor. Amém. Uma feliz páscoa. Que o Senhor esteja com todos vocês. Amém. Legenda Adriana Zanotto